E aí, cambada do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo? Cara, hoje eu começo aqui, pra muita gente que me pediu, gente que é antiga, escrita antiga aí no canal, é o seguinte, cara. Começo o meu RTC no Black Ops 3. É, cara, eu começo porque, por que que eu não comecei antes? Vocês vão me perguntar, hoje já é mês 4 já, já é mês 5 já no bagulho aí quando eu tô gravando. Por que que eu não gravei desde o início do jogo, desde quando lançou? Por que eu não sabia jogar isso aqui, ainda não sei. E eu não gostei do jogo quando lançou, achei bem fraco comparado aos outros codes. E, mano, hoje eu começo de novo, tá? Vamos começar, Black Ops 3, RTC. Espero que dê certo, eu não manjo muito, eu não tenho jogado muito. Esse ano ainda não joguei isso aqui, eu só joguei isso aqui em dezembro, depois eu fui viajar e acabei nunca mais jogando Black Ops 3. Então vamos voltar hoje, se tudo correr bem, espero que a gente comece essa série e dê certo. Isso vai depender do feedback de vocês, então eu espero que dê certo. Se você gostar da série, não esquece de deixar o like, porque é pra mostrar aí que vocês gostam de code no canal. Bom, o que é um RTC, né? Muita gente que é no canal inscrito só por causa de futebol, não vai entender muito bem o que é um RTC. Um RTC é um Roll to Commander. O objetivo aqui dessa série é fazer o que? Eu vou começar numa conta nova, abrir uma conta nova aqui na live, só pra jogar isso aqui. É o seguinte, a gente pega do nosso jogo aqui, do nível 1, level, nível, não sei como é que você fala o bagulho, eu falo nível. Do nível 1 ao nível máximo até eu dar o prestígio, que eu não sei qual é o nível máximo aqui nesse jogo. Geralmente até 55, né? Por aí assim. Eu creio que esse aqui também seja até 50, 55 é o nível máximo. Do 1 ao 55. Então a gente vai tentar fazer isso aqui. Vamos pegar, vamos levar isso aqui no nível máximo e assim vai liberando arma, liberando as coisas e vai upando o personagem, vai fazendo um monte de coisa aqui, beleza? Eu não manjo muito mais de code como eu manjava antigamente. Meu canal já foi muito mais focado em code do que é hoje. Hoje não é focado em code nem um pouco, mas eu quero jogar isso aqui porque eu paguei cara no jogo e eu não jogo. Então agora eu quero jogar, mano. Apesar da minha conexão ser um lixo aqui, 2 MB eu tenho de internet, então eu acabo sofrendo muito. O grande problema desse jogo pra mim foi a conexão e hoje eu quero... Ah, vamos tentar jogar mesmo assim, mano. Vamos tentar fazer um RTC e vamos ver o que vai dar. Então se você é novo no canal, não se esquece aí de deixar o like e pedir se você quer ver mesmo essa série no canal ou não. Esse aqui é só um teste, esse primeiro episódio, pra ver se vai dar certo ou não. Vamos ver aqui então. Eu não manjo muito bem desses especialistas aqui. E a gente tem que escolher um, né? Então eu vou escolher esse bagulho aqui, ó. Que é bem apelão, mas é o melhorzinho que eu achei até hoje. Vamos lá. Essa conta, quem quiser me adicionar aí pra poder participar dos vídeos, toda vez que você ver online nessa conta aí, ó. Você pode entrar que eu vou estar gravando esse RTC. Essa conta eu abri só pra isso, mano. Abri só pra fazer esse RTC. Na verdade eu abri pra fazer o RTC do AW um ano atrás e hoje eu vou utilizar ela pra fazer o RTC no Black Ops 3. Bora lá então. Vamos tentar achar uma partidinha. A gente acha que ainda não pode criar classe, né? A gente pode até pode, mas não tem muito o que mexer. Então vamos esperar e ir liberando. Pra quem manja de code já sabe como é que funciona o RTC. E pra quem manja é o seguinte, cara. Eu não vou aqui ensinar você a jogar. Não espere partidas... Ó, já show de primeira. Não espere partidas excelentes, ótimas, porque não vai acontecer. Eu não sei jogar isso aqui direito. Então vai demorar um pouquinho até eu pegar o jeito de novo. A minha mira é uma bosta. Eu sou muito ruim no jogo. Mas eu vou tentar, né? Não custa nada, vamos lá. Quem quiser acompanhar, fique à vontade aí. Acompanhe. Se você quer acompanhar, deixa o like. Pra você ver demais essa série aqui no canal. Se você não gostar, é só não assistir, tá mano? Tranquilo. Sem problema nenhum. E vamos lá. Eu gosto do jogo. Espero aprender a jogar o mais rápido possível. Vamos começar com essa primeira arma aqui mesmo. Eu não manjo muito. Team Deathmatch, mata-mata-equipe. Eu vi agora que estão... Tá indo até 100 kills, né? No Team Deathmatch aí. Quando eu jogava, tava indo só até os 75. Pra você ver quanto tempo que eu não jogo isso aqui, mano. Cadê o maluco? Cadê o cara, mano? Oxi. Tô mais perdido aqui que não sei o quê. Tô achando essa sensibilidade muito fraca. Pera aí. Como é que faz aqui? Que eu já nem lembro mais como é que faz pra colocar sensibilidade. Acho que é aqui, né, mano? Vamos botar no 5 por enquanto. Só pra ver. Ah, os botão também tá zoado aqui, ó. Cadê? Onde é que faz aqui? Gráficos, áudio, controle, vibração de controle. Padrão, não. Assistência. Onde é que vai aqui, mano? Padrão. Tático. Aí eu gosto do tático. Assim é melhor. Já me mataram ali. Já me arrombaram. O bagulho é louco mesmo. E eu que sou ruim mesmo. Vamos lá, velho. Esse mapa aqui eu não conheço muito bem. Nem como nenhum do jogo eu conheço muito bem. Os que eu mais conheço são aqueles uns que tinham vindo na beta, né? E eu não joguei. Opa, opa, opa. Ô, moleque. Nossa, primeiro aqui. Eu aqui já um headshot. Ô, maluco ali de novo. Mano, a minha mira tá muito lixo, cara. Eu não sei se o cara vai dar a volta por ali, né? Tem como, né? Tá, o parceiro foi por ali. Eu vou por aqui, mano. Vamos pegar esse maluco pelas costas. Ó, ó. Ele não viu, ó. Ah, mano, moleque. Fazendo as suas... Deixa eu pegar essa arma dele que deve ser boa, né? Ele não vai usar uma arma porcaria, né? Nossa, que arma ligeira, mano. Ó, sensibilidade dela. Muito mais rápida que a minha. Vamos lá. Opa, tem uns malucos vindo aqui, eu acho, hein? Eu tô jogando de headset, então dá pra escutar um pouco os passos dos malucos no mapa. Espero que isso me ajude muito. Vamos lá, vamos lá. O cara aqui, o cara aqui. Cadê ele, cadê ele? Ué, o maluco subiu na parede e já sumiu, já. É, esquece, esquece. Oxe. Ah, não. Dá a minha arma. Ah, velho. Eu também sou burro pra caramba. Virei as costas ali no bagulho, né? Vamos aí, moleque, cara. Aos poucos a gente vai pegando o jeito aqui desse trem. Eu espero, né? É, isso aqui é nada mais também que aprendendo a jogar code. Lembra uma série que eu fiz no AW uma vez? Aprendendo a jogar de sniper? É mais ou menos isso. Só que agora, em vez de aprender a jogar de sniper, eu aprendi a jogar com qualquer arma. Porque eu não sei jogar com nenhuma, então. Vamos lá. Eu acompanho muito canal de code, cara. A capaz... Apesar... Ô, louco, que isso, cara? Que que é isso, mano? Ah, eu tenho uma raiva desses bagulhos que acontecem aí, ó. Nem entendo nada desse negócio. Eu acompanho muito canal de code, apesar de eu não jogar mais. Mas eu acompanho bastante ainda. O Funk, vejo muito o RTC dele. O Adolfos também. O Up Daniels. Um canal que eu acompanho bastante. Sai, mano. Morre. Caramba, velho. Que mira lixo. Que mira lixo. Ah, eu tenho granada e não sabia. Oi. Ah, o moleque morreu pra mim. É muito lixo mesmo. Morreu pra mim, mano. Eu não sei jogar, fio. Ah, ele pode estar começando também, né? É argentino. Eu acho que é argentino, maluco. Tem a sigla de ARG ali. Opa. Vamos jogar essa granada aqui. De repente a gente pega alguém. Ó, os malucos tudo correndo ali, mano. Ó, os malucos tudo ali, ó. Tudo aqui dentro desse barraco. Cadê? Ué, cadê os caras? Ai. Caramba, que susto, velho. Ednan do nome do maluco. Ednan do BR. Ô, meu querido. Vamos lá, moleque. Jogo parado, hein. Nossa, cadê a freneticidade do bagulho? Code é massa quando tá frenético a partida, né? Quando você mata aqui, mata ali, morre aqui. O bagulho é louco. Agora que eu só tô morrendo. Aqui eu tô com a minha habilidade carregada já, especialista. Vamos ver. Quando for necessário, eu uso. Não vejo a hora de sair desse mapa. E eu vou dar rage também, ó. Quando eu não tiver curtindo jogar, eu vou meter o rage aqui. E já era, mano. Tô nem aí, não, no bagulho. 3 barra 6. Tô mais negativo aqui. Tô mais negativo que não sei o que também, no bagulho. Mataram já. Não sei nem por onde vou. Eu não conheço o mapa, então vai ser complicado, cara. Opa, você pode ver que eu tô bem ligado no respawn. Já saí errado aqui. Isso aqui, mano, nada mais é do que movimentação esse jogo. A maioria dos codes é, né? Só o Ghost que eu nunca entendi direito, mas o resto sempre foi a mesma coisa. Ai, caramba. Quem sabe jogar um, acho que sabe jogar a maioria, né? Depois de um tempo conhecer. É só conhecer os mapas, mano. A moral... Opa, opa. O segredo do code é conhecer os mapas que você tá jogando. Conhecer os mapas que você tá jogando. Boa, matei dois aqui em sequência. Já peguei bonito aqui, moleque. Fica avontos no bagulho. Olha o cara vindo aqui, peraí. Cadê você, cuzão? Cadê o maluco aqui, mano? Não tinha um cara aqui? Parece que ele não tá mais, né, Nando? Peraí que ele... Oi, louco. Fuja, louco. Boa, mano. Aí, tamo embalando já. Tamo embalando. Olha lá. Não vou atirar não, senão eu vou morrer aqui. Vai ficar ruim pra nós. Então, vamos devagar e... Devagar e sempre. Eita, porra. Sai, louco. Fuja, louco. Vai, morre. Oi. Ah, mano. Eu não tenho arma secundária. Eu acho que eu tenho. Tá, tem essa merda aí. Essa geringonça. Que merda, entruta. Vem. E aí, cuzão. Você tá achando que vai ficar suave assim? Mata meu parceiro e fica de boa. Não é assim que a vida... Que a vida mantém, louco. Nossa, eu tô apipocando tudo aqui. Deixa eu sair daqui, né? Não gostei do clima aqui dentro, não. O problema é meu raio de hardcore no bagulho. De longe... Ai. Deixa eu sair daqui, ó. Aprendendo usar os... Ah, viado. Aprendendo usar os dashes aqui, os bagulho. Mano, o jogo é... O jogo é bom, cara. O jogo é bom. Não é como o Black Ops 2, mas é bom. Espero gostar muito desse jogo. Espero me acostumar a jogar ele. Eu tenho que contar com a colaboração dos amiguinhos. Que não me matarem muito. Opa, eu vi o maluco ali, hein. Eu vou buscar, hein. Passou lotado ali. Olha lá, falei. Ah, moleque. Já matei dois aqui, hein. Mandei dois pra você entrar no colo do Cramunhão. Então vai, cuzão. Ah, não, velho. Ah, não sabia que tinha um buraco ali. Isso que é foda. Você não conhece o jogo? Não conhece o mapa? Nem sabia que tinha aquele buraco ali, tio. Mas eu já tô mais ou menos pegando aqui o respaldo do bagulho. Vamos lá. Vamos lá, Nandão. Vamos lá que é nóis, truta. Opa, os caras estão dando a volta aqui, mano. Mataram? Acho que mataram. Então vamos. Vamos por aqui mesmo. Eu não gosto de andar no meio do mapa, mas quando você não conhece o mapa, você não tem muito o que fazer. Não tem muita escolha, né. Opa, mataram. Então pera. Então vai. Só vai, moleque. Só vai e deixa, vai. Isso, vai indo. Vamos avançando do jeito que dá aqui. O louco, o mapa de neve é muito louco, né, mano. Gosto demais. Me lembro do Black Ops 1. Black Ops 1, acho que tinha mapa de neve aqui. Era da hora. Ó, pegaram um bagulho da hora aí. Um Evi mais tunado no bagulho. Mostra até a flechinha dos malucos. Cadê os caras, mano? Tem um cara aqui dentro desse bagulho aqui, eu acho. Ó, o louco, olha o cara aqui. Acabou já? Ah, que pena que já acabou, mano. Tava com vontade de jogar mais. Acho que eu vou jogar mais uma então, né. Tem muito o que fazer. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse primeiro episódio só com uma partida, pra ver se vocês querem mais ou não, mano. Se por acaso vocês quiserem mais, eu vou gravar mais. Se não, deixa quieto, morre aqui a série, né. Vai depender de vocês. Eu quero, vamos ver, no mínimo 200 likes pra essa série continuar. Então, se tiver 200 likes, a série continua. Se tiver menos, aí a gente acaba não trazendo mais. Eu vou jogar normal, mas se vocês quiserem que eu jogue gravando, aí é melhor pra todo mundo, né. Eu prefiro gravar, porque é uma animação a mais pra mim jogar isso aqui. Então, vê aí. Depende de vocês, valeu? Espero o feedback de vocês, a resposta de vocês, se vocês querem mais ou não. Vamos ver se a gente conseguiu liberar alguma coisa aqui, pelo menos. Eu acho que não libera nada aqui, não sei nem que nível que a gente chegou aqui. Acho que não passou do 2, mais ou menos. Vamos ver, eu matei 11, matei 14, né. Matei 14 carinha, vamos ver como é que fica agora a condição. Quero armas boas. A arma, eu gostei dessa arma aqui. Acho que é a melhorzinha, né. Eu vejo muito youtuber jogando com aquela kuda. E eu tentei jogar com ela um tempo atrás e não consegui, cara. Não fui muito com a cara da kuda, não. Então, eu vou continuar com essa 44 aqui. Que demora pra carregar o bagulho. Os loading do jogo é demorado pra caramba. Vamos ver. Personalizar 1. Liberei aqui HVK30. Deixa eu ver sobre metralhadoras a kuda e a VMP. É isso mesmo aqui. Tem umas 12 no bagulho. Metralhadoras, fuzil de precisão. É, por enquanto eu não vou fazer muita coisa, não. Eu só quero mexer aqui, ver se eu liberei. Ó, liberei aqui o bagulho aqui, ó. Por enquanto eu não vou meter mira, não. Vamos esperar. Aqui eu acho que não tem muito o que mexer. Opa, isso aqui é interessante. Os propulsores se recarregam mais rapidamente. Sexto sentido. Bom, por enquanto eu não vou mexer nada. Vamos pra próxima partida aqui. E eu gravo pro episódio que vem. Valeu? É nóis. Muito obrigado por acompanhá-los. E você dá like, a série continua. Fui, mano. Tamo junto.